...do nosso país, né? Uma vitória, sem dúvida nenhuma, pelo que eles conseguiram, mas estão descendo pela rampa tranquilamente, com ordem e tranquilidade. Marcelo, você me ouve? O que você pode ver daí? Aqui, só a gente que as pessoas continuam lá em cima e a gente não vê a polícia nessa parte de cima. Essa é uma área bastante extensa, Leandro, e eles tomam conta de toda a parte superior aqui do Congresso Nacional, inclusive também a Água, que eu estou entendo na parte de baixo, lá no lado do Eduardo, e outros aqui em cima. Agora, esses dois já passaram, um corre-corre aqui, outro lá, eles continuam aqui ocupando essa parte superior do Congresso Nacional. Então, eu acho que é uma falha da polícia, do militares, daquele senhor, a polícia bem preparada, porque nós não vimos nenhum policiamento preocupado nessa parte de cima daquele Congresso, Leandro. É, a imagem que a gente tem, Marcelo, que você certamente não tem daí do seu ponto de vista, mas nós temos um outro ponto de vista daqui, é que eles estavam descendo pela rampa, agora um grupo sentou na rampa, impedindo que os outros manifestantes, a gente supõe, pelo que a gente viu, havia uma negociação, a segurança do Congresso Nacional, eles voltaram a descer, tinha um grupo sentado na rampa, eles voltaram, então, a andar. Vamos tentar descer, o que a gente consegue ouvir, alguma, alguma, se a gente consegue ter alguma noção do que eles estão pedindo nesse grito de guerra. Marcelo, vamos ficar quietinho para tentar ouvir o que eles estão falando lá na manifestação? Marcelo, vamos ficar quietinho para tentar ouvir o que eles estão pedindo nesse grito de guerra.